Eu estou participando aqui do Congresso Internacional sobre a Adenação Parental, promovido pela ABCF, em Ribeirão Preto. Tive o prazer de participar de uma mesa com colegas e conhecidos que acabam se tornando amigos nessa jornada. E os pontos que eu acabei por destacar na apresentação, que eu acho que são pontos importantes, dizem respeito ao próprio tema, que seria a guarda compartilhada enquanto antídoto à alienação parental. Como a gente sabe, os atos de alienação parental podem chegar a síndrome de alienação parental. O judiciário não possui, embora a gente tenha uma legislação muito à frente, inclusive de países de primeiro mundo, a nossa legislação, tanto a respeito da alienação parental, quanto de guarda compartilhada, são leis muito completas, inovadoras, e que têm várias previsões e consequências para os atos de alienação parental, por exemplo. Mas se a gente esperar que a alienação parental se instaure, quem já vivenciou um processo de alienação sabe que a sua reversão é muito difícil, ou apesar de poder ser revertida, pode gerar, gera, aliás, consequências e cicatrizes, que não vão, aquilo vai ser algo para se levar o resto da vida. No âmbito familiar todo, mas não só para um pai, para uma mãe alienada, para uma criança, para um adolescente alienado, mas até no âmbito familiar mais ainda. Então, a guarda compartilhada, enquanto guarda padrão a ser implantada, ela acaba por, primeiro, evitar que atos de alienação possam se tornar síndrome de alienação parental. Ela, na verdade, é mais do que antídoto, como eu falei, é vacina, porque ela previne que uma situação de alienação se instale. E daí o ponto de defesa é da necessidade de que esta guarda compartilhada seja implantada liminarmente. Porque a gente sabe o tempo que demora, as dificuldades que existem, e não haveria tempo para a gente discorrer sobre todas elas, mas as dificuldades que existem, inclusive, de formação, de número de pessoas no setor psicossocial, o número de processos. Então, vai demorar um determinado tempo entre se trazer o problema para o Poder Judiciário e haver uma decisão. E o que acontece? O Poder Judiciário tem que tomar muito cuidado para não se tornar reduto, não se tornar alienador junto com aquele que quer alienar. Porque, na medida que o tempo fala contra aquela criança alienada, aquele pai alienado, aquela mãe alienada. Então, o ideal, e é isso que eu acho que tem que ser proposto, é que se enxergue que o maior ganho da modificação legislativa, trazida pela Lei 13.058, de 2014, é que houve uma inversão do ônus da prova. A guarda padrão passa a ser a guarda compartilhada. Não há mais uma competição de quem está mais apto a exercer a guarda. Quem é o melhor? Os dois têm direito e dever de se responsabilizar em relação a esse filho em igualdade parental. Dito assim, parece simples, mas ainda não é muito fácil a gente absorver esses conselhos. Agora, o que acontece? A hora que você liminarmente impõe uma guarda compartilhada, você já assegura desde o início que o vínculo, acaso já existente, ele não se dissolva. E se for uma criança pequena, com mais razão ainda. A minha defesa, inclusive, é que na eternidade, maior a razão para que o convívio seja amplo. Porque esses vínculos ou são frágeis ao invistir a informação. E impedir o contato, ou impedir que haja esse equilíbrio de convivência, acaba por gerar por si uma situação de alienação parental. E, além disso, penso que a guarda compartilhada, ela assegura mais do que o vínculo. Ela assegura o quê? O direito ao afeto. O afeto no sentido de afetar o outro. De ser parte da vida do outro. De transferir um legado que vai além, que é um legado cultural, um legado social, um legado espiritual para o filho. A família ABCF agradece a sua participação nesse congresso e deseja que as suas decisões inspirem outros tribunais pelo país. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto